Oi, oi pessoas! Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-enem, uma jaqueta jeans com as mangas pretas em moletom e uma em sharp também nas cores cinza e preto. Estamos aqui então para compartilhar com vocês mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Aqui eu deixo para vocês o Instagram e também o e-mail se vocês quiserem entrar em contato e também no QR Code vocês têm acesso às playlists das aulas que já foram transmitidas. Assim vocês podem assistir novamente, verificar se não perderam nenhuma aula. Hoje nós vamos dar continuidade então nos nossos estudos da geometria e hoje nós vamos trabalhar na nossa aula de número 46. Quais são os sólidos de Platão? Vocês já ouviram falar nos sólidos de Platão? Vocês conhecem essas figuras, o que elas representam? A nossa aula de hoje então nós vamos abordar estes sólidos, então trabalhando ainda a geometria tridimensional, a geometria espacial. Então para dar início na nossa aula eu trouxe aqui para vocês os poliedros, a definição de quais são essas figuras são essas figuras chamadas poliedros. O nome então ele vem do latim poli, que significa muitos, e edro, que significa face. Então os poliedros, muitas faces. Eles são figuras então tridimensionais formadas pela união de polígonos regulares, na qual os ângulos internos são todos congruentes. A união desses polígonos formam então elementos que compõem o poliedro. São eles o vértice, aresta e as faces. Aqui na imagem nós temos cinco exemplos de poliedros. Então nós temos ali pirâmide, um cubo e alguns sólidos de Platão que nós vamos abordar detalhadamente na nossa aula de hoje. aqui eu trouxe para vocês os elementos então que compõem os poliedros. Então nós temos a face, aresta, os vértices. Nós podemos compreender a face como aquelas superfícies laterais, a parte de cima e a parte de baixo, chamada de bases também. Então seria os ladinhos ali da nossa figura. Arestas são os segmentos de reta, que formam então essas faces, e os vértices todos, os pontinhos onde as arestas se encontram. Estes são os elementos então de um poliedro. Existe uma fórmula matemática que relaciona os elementos de um poliedro, que é chamada então de relação de Euler. Além disso, os poliedros dividem-se em dois grupos. Eles são chamados poliedros convexos e também os não convexos. Alguns poliedros merecem uma atenção especial, que são os chamados poliedros de Platão. Então nós temos ali cinco figuras que compreendem os poliedros de Platão. Então nós temos o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, dodecaedro e o icosaedro. Nós vamos ver o porquê desses nomes e vamos ver essas figuras então. Primeiro, para a gente compreender melhor, nós vamos ver o que são os poliedros convexos. A gente pode representar então um poliedro convexo quando o plano que contém cada uma das faces, ela deixa todas as outras faces em um mesmo semi-espaço. O que seria então essa definição? A gente sabe que uma figura tridimensional, ela fica no espaço. Mas, quando eu pego um plano e coloco sobre um dos lados, igual a gente tem aqui na figura, nós conseguimos observar que toda figura, ela fica no mesmo semi-espaço. é como se eu tivesse dividido aquele espaço. Então eu tenho toda uma região onde a figura ela está compreendida, chamada semi-espaço. Essa definição, ela pode ser chamada então de poliedro convexo. Outra definição aqui, quando nós temos os poliedros não convexos, a mesma coisa foi feita. Nós traçamos ali um plano sobre uma das faces, mas a gente consegue ver que nessa figura aqui, nós temos um pedaço da figura que ficou em um lado, em um semi-espaço e outra parte da figura ficou no lado oposto, em outro semi-espaço. Então não é um poliedro convexo porque quando nós traçamos ali um plano sobre uma das faces, nem todas as outras faces ficaram do mesmo semi-espaço ou do mesmo lado. Outra definição que a gente pode utilizar também classificando poliedro convexo ou não convexo, seria ali verificar então que qualquer reta que não está contida em nenhuma das faces e que não é nem paralela a elas, corta o plano em no máximo dois pontos. Então aqui nós temos um poliedro convexo, nós traçamos uma reta qualquer onde nós cortamos o nosso poliedro e nós cortamos em exatamente dois pontos. Essa é uma definição que pode ser chamada de poliedro convexo. Já no poliedro não convexo, se nós traçarmos uma reta que corte o nosso poliedro em mais do que dois pontos, pontos, nesse caso cortou em um, dois, três, quatro pontos, aí nós chamamos de não convexo. Quando passa ali de dois pontos que cruzam o nosso poliedro, ele não é convexo. Essa é uma definição importante para a gente entrar agora na relação de Euler. Ela é uma fórmula matemática que relaciona os números dos vértices, arestas e faces de um poliedro convexo. Então a relação ela é dada por uma expressão. Nós temos o V para o número de vértices, o F para o número de faces e o A para o número de arestas. Então nós temos a relação onde V mais F é igual a A mais dois. Então o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais dois. Essa é a chamada de relação de Euler. Mas a gente consegue ainda deixar todas essas variáveis de um mesmo lado da igualdade, no mesmo membro da igualdade. Então o número de arestas que estaria depois da igualdade, a gente consegue passar ele lá para antes do sinal de igual. E assim nós deixamos as três variáveis de um mesmo lado. Então nós teríamos V mais F menos A, porque aí invertemos o sinal, igual a dois. Essas duas relações, elas representam, então, a relação de Euler e elas podem ser utilizadas, então, em questões onde a gente vai trabalhar com poliedros convexos sempre ou alguns poliedros não convexos que se encaixam nessa relação. Aqui eu destaquei, então, para vocês a segunda expressão, onde nós deixamos as variáveis antes da igualdade. E observem que antes aqui o A estava aqui no finalzinho, no primeiro membro da igualdade, mas nós tínhamos V mais F menos A. Então ele estava bem no finalzinho. A gente consegue, então, só trazer esse A aqui para frente, para o meio, V menos A mais F igual a dois. Essa aqui é a relação que também é muito utilizada, mas ela surge, então, desse caso de passar as variáveis para o mesmo lado da igualdade e deixar a fórmula ali no formato padrãozinho. Mas o que importa é vocês compreenderem essas relações. Aqui, então, eu trouxe para vocês alguns exemplos, como eu disse para vocês, ela é válida para todo poliedro convexo, mas existem alguns poliedros que não são convexos, mas que também se encaixam nessa relação. Mas aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? O primeiro exemplo seria o cubo. O cubo, ele tem ali, então, seis faces, oito vértices e doze arestas. Então, se nós colocarmos na relação, nós temos a relação, então, verificada, ou nós temos uma igualdade. Outro exemplo seria o tetraedro. O tetraedro, gente, ele é uma pirâmide, tá? Nós vamos estudar também mais para frente, especificamente as pirâmides, mas o tetraedro, ele é considerado uma pirâmide de base triangular. Possui, então, quatro faces, quatro vértices e seis arestas. Outro exemplo seria o dodecaedro. Ele possui doze faces, 20 vértices e 30 arestas. São todos classificados como os poliedros convexos. E aqui, mais alguns, nós temos um prisma de base pentagonal. Então, uma base, elas são formadas por pentágonos. Possui sete faces, dez vértices e quinze arestas. Aqui nós temos uma pirâmide de base quadrangular. Então, a base é formada por um quadrilátero. Cinco faces, cinco vértices e oito arestas. E, por último, eu trouxe um tronco de pirâmide de base retangular. Nós vamos estudar, então, novamente, dentro das pirâmides, o que nós chamamos de tronco. Seria feito ali um corte, tirado a parte superior da pirâmide. Então, resta essa figura que é chamada de tronco. Então, no tronco da pirâmide, com base retangular, nós temos seis faces, oito vértices e doze arestas. Esses exemplos todos que eu trouxe para vocês, vocês podem verificar colocando na relação de Euler para ver que, de fato, para todos os poliedros convexos, a relação vai ser verificada. Aqui são alguns exemplos. Então, nós vamos ver agora quais são os sólidos de Platão, que é, de fato, o tema da nossa aula de hoje. Eles são casos particulares de poliedros. Então, por isso que pode ser chamado de poliedros de Platão. Então, ele buscava explicar a criação do universo a partir da geometria. E ele associava os sólidos geométricos aos elementos da natureza. Eles são classificados, então, como os sólidos de Platão, os poliedros de Platão. Nós vamos estudar cada um deles. São, então, cinco sólidos, todos eles formados, então, por poliedros regulares, ou seja, eles possuem arestas e faces congruentes, de mesma medida. Aqui eu trouxe para vocês brevemente quem foi Platão. Ele foi, então, um filósofo grego que deu grandes contribuições para o desenvolvimento da matemática. Os sólidos, ou os poliedros de Platão, é a forma como são conhecidos os cinco sólidos estudados a fundo por ele e por seus seguidores. Cada um deles era associado, então, a um elemento da natureza. Aqui eu trouxe a imagem de todos os sólidos. Nós vamos abordar detalhadamente cada um deles. O primeiro, então, que nós vamos ver é chamado de tetraedro. Ele é o mais simples dos sólidos de Platão por ser o poliedro regular com o menor número de faces possíveis. O Platão, então, associava esse elemento ao elemento fogo. Ele possui quatro faces no formato de um triângulo equilátero, quatro vértices e seis arestas. Ele também é conhecido como pirâmide regular. Então, aqui na imagem, para a gente entender, nós temos uma pirâmide. A base dessa pirâmide é um triângulo, então, ela pode ser chamada de pirâmide triangular. Só que nesse caso aqui do tetraedro, todas as faces, todas as arestas, elas possuem exatamente a mesma medida, elas são congruentes. Então, nós podemos chamar essa figura de pirâmide regular. Porque o regular sempre se refere à igualdade dos comprimentos de reta que formam os segmentos ou, então, até as faces, que aqui seriam, então, triângulos equiláteros. Então, nós temos quatro faces, uma que seria aqui a base, e mais três faces ali laterais. Temos seis arestas e quatro vértices. Esse, então, é o nosso tetraedro. A próxima figura é o cubo. Então, o cubo, ele possui sempre faces quadradas. Ele é um poliedro regular com seis faces, doze arestas e oito vértices. Ele era associado ao elemento terra, por Platão, e também é conhecido como hexaedro regular. Então, por que hexaedro? Porque ele possui seis faces. Hexaedro regular, porque todas as faces são congruentes. Então, nós temos ali as bases e as faces laterais compostas por quadrados. Seis faces, doze arestas e oito vértices. A próxima figura é o octaedro. Ele era associado ao elemento ar. Ele possui oito faces no formato de um triângulo equilátero, doze arestas e seis vértices. Então, aqui nós temos a figura do nosso octaedro. Oito faces, então, compostas por triângulos equiláteros, doze arestas e os seis vértices. A próxima figura é o icosaedro. Ele representa o elemento água. Ele é um poliedro que possui faces triangulares também, possuindo, então, um total de vinte faces, trinta arestas e doze vértices. Aqui, de novo, a nossa figura, que representa o icosaedro. Aqui, gente, como são todos poliedros convexos, o número de faces, arestas e vértices podem ser verificados através da relação de Euler. Então, o nosso icosaedro, vinte faces, trinta arestas e os doze vértices. Nós temos, então, agora o dodecaedro. Ele era considerado o mais harmonioso dos poliedros pelo Platão. E ele era associado, então, ao universo ou ao cosmo. As suas faces são pentagonais. Ele possui, então, doze faces, trinta arestas e vinte vértices. Então, aqui na nossa figura, nós conseguimos ver todas as faces compostas, então, ali, por pentágonos regulares, vinte vértices e trinta arestas. Então, gente, trouxe para vocês aqui a relação de Euler, todos os sólidos de Platão. E agora, para encerrar a nossa aula, nós vamos praticar através de uma questão do Enem de 2019. A nossa questão diz o seguinte. No ano de 1751, o matemático Euler conseguiu demonstrar a famosa relação para poliedros convexos que relacionam o número de suas faces, F, arestas A e vértices V. Então, nós temos a nossa relação que nós vimos na aula de hoje. Número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais dois. No entanto, na busca dessa demonstração, essa relação foi sendo testada em poliedros convexos e não convexos. Observou-se que alguns poliedros não convexos satisfaziam a relação e outros não. Um exemplo de poliedro não convexo é dado na figura. Todas as faces que não podem ser vistas diretamente são retangulares. Então, aqui nós temos a nossa figura. Ela traz ali, então, um prisma que a gente pode observar. Mas nós temos, então, essa concavidade ali na figura. Todas as faces que a gente não enxerga, então, são formadas por retângulos, assim como as faces que nós enxergamos. Qual a relação entre os vértices, as faces e as arestas do poliedro apresentado na figura? Então, nós temos ali cinco alternativas, trazendo possíveis relações que nós vamos buscar, encontrar a alternativa correta. Como esse poliedro é um poliedro não convexo e que ele não satisfaz a relação de Euler, nós vamos testar uma outra relação possível para ele. Então, para isso, nós precisamos identificar quantos vértices, quantas arestas, quantas faces tem na figura. Então, aqui para a gente iniciar, eu marquei todos os vértices que nós conseguimos enxergar. Lembrando que os vértices são os pontinhos onde as arestas se encontram. Aqui eu destaquei, então, o número de vértices que nós enxergamos, mas nós devemos considerar todos os vértices que compõem a figura, incluindo aqueles que a gente não enxerga, mas que a gente precisa identificar na figura, saber onde eles se encontram. Então, aqui nós temos os vértices na base aqui, onde ficaria apoiada essa figura. Como é formada por retângulos, nós teríamos quatro vértices. Três nós já enxergamos, mas um estaria lá embaixo, nós não conseguimos visualizar na nossa figura, mas existem quatro vértices, então, na base onde essa figura está apoiada. Assim como existe mais quatro vértices na parte superior da figura. Esses quatro vértices nós até conseguimos visualizar na figura. Agora, como nós temos essa abertura, essa concavidade aqui, nós temos também um retângulo que é formado aqui dentro, Então, nós teríamos mais quatro vértices na partezinha de baixo e mais quatro vértices na parte de cima, na abertura de cima. Então, somando ao todo nessa figura, nós teríamos 16 vértices. Considerando que ela tem ali um formato de um paralelepípedo, nós teríamos oito vértices na figura maior aqui e mais os oito vértices daquela concavidade. Relacionamos, então, os vértices. Vamos ver agora as arestas. Destaquei aqui na nossa figura as arestas, seriam, então, todos os segmentos de reta que compõem a nossa figura. Então, de novo, ela tem todas as faces quadrangulares. Isso significa que cada face possui quatro arestas. E é exatamente isso que nós vamos contar. De novo, onde a figura estaria apoiada na base, nós teríamos quatro arestas. Em cima, teríamos mais quatro. E teríamos mais quatro arestas das laterais. O mesmo para aquela concavidade, aquele buraquinho que nós temos. Então, ao todo, nós teríamos 24 arestas. Considerando, de novo, somente ali o paralelepípedo, sem aquela abertura no meio, nós teríamos quatro arestas embaixo, quatro em cima e mais quatro nas laterais. Então, 12 arestas. E o formato retangular da abertura teria outras 12 arestas. Por fim, nós vamos relacionar, então, agora, as faces. Seriam, então, os retângulos que nós conseguimos identificar na figura. Então, nós temos quatro retângulos das laterais. Temos mais ali as nossas bases, a parte de cima, a parte de baixo. E nós temos ainda a nossa abertura. No total, essa figura tem 11 faces. Quais seriam elas? Nós temos as quatro faces laterais, mais as duas bases. Então, seis faces. Na abertura, no retângulo, nós temos cinco. Por quê? Porque essa figura é aberta em uma das bases, né? Ela é um buraquinho. Então, nós teríamos mais cinco faces ali. Então, no total, essa figura tem 11 faces. Descobrimos, então, vértices, arestas e faces. Vamos tentar agora relacionar, né? Chegar numa fórmula ali que represente essa relação. Aqui, gente, nós vamos manipular, mais ou menos, esses valores que nós temos. O que eu observei, tá? Olhando 16 vértices, 24 arestas e 11 faces. Eu olhei, bom, eu tenho dois valores ali que são menores, que seria o 11 e o 16. E se eu somar 16 mais 11, eu tenho 27. Bom, chega perto de 24, né? Que é o número de arestas. Mas eu teria que pegar o 24 e ainda acrescentar 3 para chegar nos 27. Aí nós teríamos uma igualdade. Bom, 24 mais 3, que representa 27, é igual a 16 mais 11, que também representa 27. Então, nós temos uma igualdade. O que nós vamos fazer agora? O 24 eu posso substituir por A, as arestas. O 16 nós podemos substituir por V, que são os vértices. E o 11 nós podemos substituir pelo F, que são as faces. Então, aqui, fiz essa substituição. Nós temos A mais 3 igual a V mais F, tá? Vamos lá nas nossas alternativas, vamos ver se a gente consegue chegar na alternativa correta. Resgatei aqui a nossa função que a gente achou ali, né? Uma expressãozinha. Nas nossas alternativas, então, a única alternativa que se encaixa seria a letra E. Nós temos, então, vértices mais faces igual a arestas mais 3. A única diferença é que aqui nós invertemos os dois membros da igualdade, né? Mas chegamos, então, em V mais F igual a A mais 3. E assim nós chegamos nessa relação para essa figura específica, então, dos vértices, faces e arestas. E aí, gente, vocês conseguiram compreender a nossa aula de hoje? Quais são os sólidos de Platão? Agora vocês já conseguem responder a pergunta. Viram também a relação de Euler? E a gente sabe, então, que ela não se encaixa para todos os poliedros, né? Principalmente, então, os não convexos. Mas nós vimos uma forma de chegar em uma relação, então, conhecendo os vértices, arestas, faces. Esses elementos tão importantes no nosso estudo. Conto com vocês na próxima aula. Nós vamos dar continuidade na geometria espacial. Então, não percam. Até a próxima e partiu passar! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto